DALLAS, TEXAS Uma distribuição imagem-filmes A viúva negra A viúva negra Eu não ouvi você entrar Você quer que eu vá embora? Está me entrando? Eu posso me acostumar com isso Eu gosto disso Obrigado Não há de que, senhor? Eu vou ficar com muita saudade Não mais do que eu de você Tchau Ligue assim que aterrissar, senhorita Miller Assim que eu desembarcar Eu vou ficar com muita saudade E aí Oh, meu Deus Oh, meu Deus O que é isso? Tem alguém aí? Malipu, Califórnia, três anos depois. Por favor. Em que posso ajudá-lo? Quero uma bebida pra minha mulher. Esse aqui tá um pouquinho mal passado, mas eu vou te ajudar, tá? É, eu sei. Olha... Feliz aniversário, maninho. Obrigado. Não precisava. É uma máquina de pão que a mamãe deu. Não é a faca? Eu esqueci quantos anos você tá fazendo? Segredo. Isto basta pra mim, obrigada. Obrigada. Que bom que você veio, achei que fosse trabalhar. Deveria estar trabalhando hoje, apesar da clínica já estar funcionando, havia ainda muita coisa a fazer. E como vai indo lá? Ah, é exaustivo, mas é ótimo. Aquela mulher de que falei, é incrível o que ela fez. Lembra que eu falei dela semana passada, não é? É, acho que você referiu a ela como a mulher que é um anjo na terra. Podem brincar, mas se não fosse pelos donativos e pela orientação dela, teríamos fechado a clínica. Sabe que eu tô brincando, né? A menos que não esteja brincando comigo por ter ela convidado pro seu aniversário, ainda é meu cunhado preferido. Aniversariante? Oi. Feliz aniversário. Eu diria que sinto muito estar atrasada, mas felizmente você já me conhece há muito tempo e já me aceitou assim. Oi, como vai? Oi, Mel. Oi. 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 A senhora aceita? Muito obrigada. Vem cá. Oi. Oi. Olá, Dani, Olivia, esse é o Dani e esta é a... O Anjo na Terra. Normalmente ouço o prazer em conhecê-la, mas... Deve ter sido apresentada as pessoas erradas. Feliz aniversário. Obrigado. E esta é a Mel. Oi, prazer. Oi. É, nós podemos parar na volta, se você quiser. Tá, tchau. Senhora Olivia, não haveria uma clínica. Tchau. A gente vem tentando obter fundos há muito tempo. E ela aparece e de uma hora pra outra estamos funcionando. Você doou tudo? Eu gostaria de ter tanto dinheiro assim. Eu só dou a largada e abro caminho pro levantamento de fundos. E então, quando as coisas estiverem correndo sem problemas, eu as devolvo pra Gil. Eu já estou tendo pesadelos com esse dia. Agora chega de mim. O que você faz, Mel? Eu sou fotógrafa no LA Post. Parece emocionante. Nem tanto quanto parece. Semana que vem meu trabalho é tirar fotos do cãozinho do prefeito. Mel também é uma fotógrafa muito talentosa fora do post. Devia ver alguma das suas fotos em preto e branco. E o seu trabalho está sendo exibido em algum lugar? Ainda não, mas ela... Na verdade, está. O quê? Onde? Acabei de descobrir hoje, por isso cheguei tarde. Aquela galeria ali na Mel. Meu Deus, é linda. Eles querem mostrar o meu trabalho na série deles, alguém pra se ficar de olho. Isso é ótimo, Mel. Uau. Pessoal, vamos fazer um brinde. Parabéns, Mel. Parabéns. Saúde. Esse é o meu. Geralmente não gosto muito de surpresas, mas estou muito... contente por Gil nos ter apresentado. Eu também. Vou deixar você voltar lá pra dentro. Agradeço o serviço de acompanhante. Isso? Isso não foi nada. Verdade? Claro. Meu serviço de acompanhante inclui jantar e sobremesa. Sabe, há muito tempo não faço isso. Eu também. Como já deve ter imaginado pela... minha fraca tentativa de convidá-la pra sair... como um cavaleiro. é... que é o meu. Gostaria de jantar comigo? Esta semana? Qualquer semana. Vai no levantamento de fundos? É, mas aí vou ter que concorrer com mais de cem caras. Todos rivais pela sua atenção. E eu admito... prefiro ter você só pra mim. Amanhã à noite tá bom? É perfeito demais. Liga pra mim. Vamos resolver os detalhes. Feliz aniversário. L.A. Post. O que que eu quero? Eu nem sei o sobrenome dela. Quem é Olivia? Ninguém. Fez aquele trabalho que eu pedi? Terminei. Quem é Olivia? Retirou aquelas fotos do arquivo, como mandei? Estas são da história que rodamos há três semanas. Eu não tava aqui três semanas atrás. Eu sei, Finn. Eu preciso das fotos da batida policial do caso Halanski. Uma história que ainda não exibimos. Olivia tá envolvida no caso Halanski? Poderia me trazer as novas fotos? Tá bom. Alguma coisa nova? Não, não nada mesmo. Tem ficado sem almoço. Está ficando demais. Não, não é demais. Eu dou conta. Tudo bem. Qualquer coisa me avise. Continue com um bom trabalho. Tá. Ei, Stan. Ei. Eu estava imaginando se você já teve a oportunidade de dar uma olhada nas minhas ideias para uma matéria. Acho que há algumas ali que eu poderia... Escute, Mel. Você está comigo desde que saiu da universidade. Você sabe que sou seu maior fã. Mas não há nada naquela lista que diga a primeira página. Você tira grandes fotos. Há um motivo para que se sobressaia com tanta frequência. Mas quando se trata de trabalho impresso, eu preciso... Primeira página. É. Entendi. Vou trabalhar nisso. Obrigada. Primeira página, Mel. Primeira página. Mel Dempsey. Oi, sou eu. Oi, Gil. Como está o trabalho? Bem, está bem. Dani convidou a Olivia para sair. Verdade. Tudo bem com você? Com a Olivia e o Dani namorando? Sim. Por que não estaria? Quer dizer, você sabe. Eu não penso no Dani desse jeito. É só... Eu não acho que a Olivia seja a pessoa certa para ele, mas... Essa é a minha opinião. E por que não? Porque ela é rica e bem-sucedida? Ou é por causa daquelas pernas longas, finas, que não terminam nunca? Olha, eu preciso ir à cidade, parar um trabalho, tirar fotos do cão do prefeito. Então eu vou almoçar e dar umas voltas por lá. Podemos conversar um pouco mais. Tá legal. A gente se vê. Nada disso. Olha, eu pensei em um plano. É muito fácil. E você acha que eu não vou te dar o restante? Eu sei que você vai me dar o restante. Eu só estou dizendo que vamos seguir o plano. Olha, às vezes o plano muda e você sabe muito bem disso, não é? Não há motivo para isso. Fica com isso. Dá licença. O que é isso? Minha nossa. Tá, pega. Obrigado, moça. De nada. Tudo bem, mas você pode repetir para mim? A Olivia estava num beco discutindo com um mendigo. Não, não, não. Eu disse que ela estava discutindo com um cara. E esse mendigo me assustou. Eu deixei cair toda a comida e me senti mal com isso. E dei a ele a sua salada. E o que você estava fazendo num beco? Quando percebi que era Olivia, fiquei um pouco preocupada. É que ela talvez precisasse de ajuda. Mas quando eu cheguei mais perto, me pareceu que talvez eu não devesse estar ali. Talvez. E aí a Olivia viu você? Acho que não. Eu vou perder meu emprego por isso. Eu não fiz nada errado. O que quer que a Olivia estivesse fazendo não é da sua conta. Eu preciso trabalhar. E você fica me devendo um almoço. É, entendi. Esquece, entendi. Esquece, esquece, esquece. Tudo bem. Tchau. Tchau. Ai, parlei. Pra onde está me levando? Espera só mais um pouco. Quero que veja isso. Mas não tem nada aqui. Meu pai sempre me trazia aqui quando eu era criança. A gente não tinha dinheiro para os ingressos do jogo e... Isso aqui era o máximo. Ele costumava narrar o jogo como se estivesse no campo. E eu nunca percebi a diferença. Com certeza você compensou tudo isso. Aposto que vocês têm todos os ingressos da temporada. Antes fosse. Não, ele... faleceu já tem um tempo. Sinto muito. Tudo bem, já faz muito tempo. Mas ainda gosto de vir aqui, de vez em quando. Ele teria orgulho de onde o filho chegou. É tarde. É melhor eu voltar. Podemos fazer isso de novo? Quero ver você amanhã à noite. Bom saber. Esta aqui eu detesto. É horrível. Esta aqui está boa. O Danny já te ligou? O quê? Não. Não ligou. Ele está ocupado. Com aquela garota, Olivia? Eles saíram algumas vezes. Isso não faz dela a garota dele. Tudo bem. Vamos parar com isso. Está bom. Por que você não procura ela na internet? Ela está no LaPost. Poderia fazer uma investigação completa. Finn. Eu só estava falando. Além disso, eu nem sei o sobrenome dela. Qual o número da clínica da Jill? O que está fazendo? Um número da clínica da Jill. 310-555-0113. Clínica para a mulher. Oi. Eu tenho um encontro com a Olivia na semana que vem. Eu queria saber exatamente qual o sobrenome dela. É Whitfield. Whitfield. Foi o que eu pensei. E como se souleza? W-H-I-T-F-I-E-L-D-P-H-D. P-H-D. Legal. Ótimo. Obrigada. As ordens. O que foi? É a primeira vez que você persegue um cara? É. Não. Não, não. Eu não faço isso. Eu não estou dando em cima dele. Olha só. Pode ser impróprio, imoral e condenável. Porém, não é... Ilegal. Tudo bem. Sabe de uma coisa? Eu acho que já fomos longe demais. Eu sou a sua chefe. Eu achei. O quê? De onde ela é? É... Eu não sei. Pelo que sei, ela se muda bastante. Então a gente tem um problema. A busca indicou 922 Olivia Whitfields. E como é que vamos descobrir qual delas é ela? Ah, de várias formas. Idade, profissão, grau de instrução. Vai demorar um pouco, mas eu vou encontrá-la. Ai, eu devo ter ficado louca. Olha, iria bem mais depressa se eu pudesse usar as suas credenciais de imprensa. Aí eu teria acesso a todos os tipos de informação. Nada é ilegal. Ok. Nada é ilegal. Não disse nada a respeito de antiético, não é? Eu acho que o projeto está excelente. O projeto está muito bom. Se cuida, tá? Valeu. Tchau. Entrega para a Hillary. Sim, senhor. Chate com o Mel, onde tem andado? Liga para mim. Oi? Oi? Ok. Reduzi para 76 mulheres. 76? Como vai reduzir isso? Examinando-as uma a uma. Muito bem. Olivia Mary Whitfield, nascida em 62. Muito velha. Olivia Cramer Whitfield, idade certa? Não. Ela é zoologa. Não. Vi essas flores e pensei em você, Danny. É o meu celular. Atende para mim. Estou esperando na barraca de cachorro quente há 10 minutos. Vou acabar comendo sem você. Oi, Mel. É Olivia. Ele está um pouco ocupado no momento. Eu digo que você ligou. Claro. Obrigada. Tá. Quem era? Na verdade, era o meu celular. Era a Jill. Ligando a respeito de uns documentos. Eu disse a ela que... Eu não estava afim de falar em trabalho. É isso que eu gosto de ouvir. Onde a gente está aí? A inteligência. Sei. E por quê? Porque ainda sobraram nove nomes em nossa lista. Imaginei que um dos gênios da computação lá embaixo nos ajudaria a reduzir isso um pouco mais. Então a gente vai pedir para algum vidrado em computação para ajudar na investigação? Isso não é uma investigação. Claro que não. Oi, Henry. Meu nome é Mel e conversamos por telefone. Seja rápida. Estou muito ocupado. A gente está vendo. Preciso que verifique o nome de uma mulher chamada Olivia Whitfield. Reduzimos a nove possibilidades, mas não sabemos muito bem o que fazer agora. Data de nascimento, previdência? Ela está na faixa dos 30 e eu sei a profissão dela, mais ou menos. Mais ou menos. Você sabe o que ela faz? Dirige clínicas gratuitas. Eu sei o que ela faz agora. Não sei como ganhou o dinheiro que tem hoje. Eu não tenho tempo para isso. Eu não posso fazer nada assim. Uma data de nascimento e um número de previdência social. O que me diz do número da chapa do carro? Nome e endereço do proprietário. Faça isso, então. Obrigada. Isso é para uma matéria, certo? Uma grande matéria. Ei, qual é o seu departamento? Como eu vou localizá-la? Mel Dempsey, Ramal 802. E agora? Agora eu tenho que ir para casa, tomar uma ducha e tentar vencer a hora do Rush para ir à minha exposição. Você vai me ajudar, né? Vou. O Danny vai estar lá? Vai. E você vai contar para ele sobre a investigação? Primeiro, não é uma investigação. E segundo, sim. Se eu conseguir ficar com ele sozinha por um minuto, ultimamente ele e Olivia não se desgrudam. Quer o meu conselho? Não. Mas tem a impressão que vai me dar assim mesmo. Diz para o Danny o que sente por ele antes que seja tarde demais. Não faz ideia do que eu sinto por ele. Claro que não. Obrigada. Quem está aí? Muito obrigada. Não é de quê? Eu acabei encontrando aqueles arquivos que você estava procurando. Desculpe, eu não vi nada, eu juro. Não, tudo bem, Gil. O que você precisa? Oi, Danny. Nada que não possa esperar até amanhã. Já deveríamos ter ido embora mesmo. Eu vejo você mais tarde. Com certeza. Tchau. Até. Sabe, ela tem razão, eu estou faminta. O que acha de irmos jantar? Onde gostaria de ir? Numa cantina. Ótimo. E... Ter você toda. Ter você todinho para mim. Você já tem. Não, não, não gosto de filme. Não precisa de filme, tio Stan. Você viu? Oi, Mel. Você está maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada por terem vindo. Meus parabéns. Não tem nenhuma foto minha pelada aí, tem? Ali no canto. Pelo bem dos convidados, espero que não. Vocês viram o Danny ou ouviram alguma notícia dele? Eu liguei e deixei vários recados no celular, mas ele não retornou as ligações. Eu ainda não falei com ele hoje. Eu vi ele algumas horas atrás. Acho que ele e o Liv estão pensando em vir. Acho que só estão atrasados. É isso. Tudo bem. Quando eu era pequena, não tínhamos muito. Mas sempre fui uma grande sonhadora. É incrível o quanto você conseguiu. Às vezes eu me vejo esperando por tudo por que trabalhei. O dinheiro, meu trabalho e tudo desaparece. E... Então eu volto a ser essa menininha de oito anos. Faminta e amedrontada. Você nunca mais vai passar fome. E eu prometo que nunca... Vai ter que ter medo de mim. Promete mesmo? Sim. E aí E aí Você tem três novas mensagens de voz. Oi, Danny, são oito e quinze, eu estava pensando onde você poderia estar, se está atrasado, não se preocupe, minha exposição ficará aberta até às onze. Droga! Não acredito que eu esqueci. Empresas, Daniel Keegan. Tá, eu refaço. Tá, eu entreguei o projeto para ele ontem. Oi, Mel. Espero não estar atrapalhando. Ah, que besteira. Sinto muito por ontem à noite. Sou um idiota. Meu celular estava desligado, juro. Se o livro tivesse percebido, teríamos corrido direto até lá. As coisas estão indo bem entre vocês, né? É muito louco, Mel. Eu nunca conheci alguém tão incrível com ela em toda a minha vida. Um dia vai se apaixonar e vai entender exatamente do que eu estou falando. Se apaixonar? Acho que nunca ouvi você usar esse termo antes. É que eu nunca me senti assim. Eu estava falando exatamente de você. Ah, é tão bom ver você. Você não quer almoçar com a gente? É um lugarzinho tão romântico, eu juro que você vai gostar. Não, não. Eu preciso voltar ao escritório. Topam uma pizza e uma cerveja no fim de semana? Que tal, hein? Eu adoraria, mas... A gente vai passar o final de semana no lago. É. Mas em breve. Breve? Com certeza. Muito bom. Foi bom ver você, Olivia. Espera aí, eu vou acompanhar você. Mel. Mel, eu quero falar com você. Pode falar. Eu sei que é difícil para você, eu e o Deng. Como assim? Sinto que há alguns sentimentos mal resolvidos da sua parte. Ai, como eu gostaria que as pessoas parassem de dizer isso. Eu estou ótima, é verdade. Desde que você seja boa para ele, é tudo que importa. Mas eu sou. Sou muito boa para ele. Eu sinto muito por você. Ah, desculpa. O que foi que disse? Que sinto muito por você. Não pode deixar seu amigo ser feliz. Isso é triste. E ridículo. Um aviso de amiga. Deixa para lá. Não quero que isso fique pior. Está me ameaçando. O que aconteceu? Nada. Claro que aconteceu alguma coisa. É... é a Mel. Meu amor, não há nada entre a gente. A Mel e eu somos só bons amigos. Eu sei que é isso que você sente, Danny, mas eu não sei se ela concorda. Ela está apaixonada por você. E acho que ela não gosta de mim. Para de bobeira. É que a Mel costumava passar muito mais tempo comigo. Eu te garanto. Tem alguma coisa errada com aquela garota. Tem razão. Mas não importa o que eu sei. Só o que eu posso provar, e nesse momento eu não consigo provar nada. Vamos provar. O Henry disse que sem o número de assistência social dela é impossível encontrá-la. E a data de nascimento? O que nós também não temos. Consegue o número de assistência social como eu consegui o endereço. E a data de nascimento na carteira de motorista. Clínica para mulheres, Los Angeles. Obrigada. Oi, Penn. Vim para almoçar com a Jill. Espere um momentinho. Eles ainda estão na reunião. É mesmo? Ah, é. Tem razão. Cheguei um pouco antes. Tudo bem se eu esperar no escritório dela? Sem dúvida. Quando ela sair, diga o que você está esperando. Obrigada. Então, obrigado a Morve, Jack, por estarem aqui. Conseguimos uma grande equipe. E agora vamos ao orçamento do último trimestre. E agora vamos ao orçamento do último trimestre. E agora vamos ao orçamento do último trimestre. Vamos ao ouçamento do último trimestre. E agora vamos ao ouço do último trimestre. O que é isso? Vamos ao ouço do último trimestre. Você pode cuidar disso, Marvy. Eu deverei ter um numerário lá pelo fim de semana. Obrigada a todos. Obrigada. Desde que eu tenho um relatório detalhado de custos na segunda-feira, eu acho que não teremos qualquer problema. Sem dúvida. Ah, Mel e eu vamos almoçar juntas. Quer vir com a gente? Ah, eu adoraria, mas tenho mil telefonemas para dar. Ah, obrigada pelo convite. Outro dia, então. Escuta, como estão as coisas com o Danny? Precisamos sair para conversar. Eu prometo. Ótimo. E aí Tchau, tchau. O Eiffel, pode anotar? O nome do meio de Olivia é Anne, e o número dela de assistência social é 585. Isso é tudo que pude encontrar, endereços antigos, local de empregos. Por que tem esse intervalo de oito anos? Não sei, talvez ela tenha se casado e isso não foi registrado, talvez tenha saído da grade. Isso não acontece com frequência, mas acontece. Tem algum registro da formatura dela na faculdade? Não, e como o nome dela de solteira é Whitfield, um diploma teria surgido. Essa mulher tem um PHD. Não, não tem. Ela está na lista de estudantes do outono de 93, mas ela não completou o semestre. E aí ela sumiu do mapa até seis anos atrás. Tem certeza disso? Eu sei o que estou fazendo. Ela posso não me manter aqui porque eu sou bonito. Rastreei também os números das chapas dos carros que você e a Finn me deram, e ambos estão registrados em nome de uma empresa chamada... Parley Payment Services. Mas o endereço não é local. Ambos os carros estão registrados na sede de uma empresa no distrito de Eldorado. Então vai ser difícil chegar até ele. Eu não diria isso. Seu cara recebeu seis multas de estacionamento nos últimos dois meses. Todos na mesma rua. Por isso eu diria que ele mora ou trabalha nesse local. Trabalhou bem, Henry. Obrigada. Oi, Finn. Você tinha razão. Tem uma coisa nebulosa a respeito das clínicas de Eldorado. O que eu falei? O carro dela está registrado em nome de uma empresa de serviços. Eu procurei Parley Payment Services. Eles parecem ter contratos com clientes por todo o país. Na verdade, eu não consegui encontrar quaisquer clientes a não ser nas clínicas. Se estiverem tentando reduzir seus custos, faz sentido. Mas por que uma milionária estaria recebendo um salário? Ela não passa a vida doando dinheiro para a beneficência? Nós temos um endereço. Eu já me adiantei. O endereço é no meio do Rio Sacramento. Consta aqui um número de celular, mas que tipo de empresa é administrada através de um telefone celular? Uma suspeita. Estou no endereço de uma daquelas multas de estacionamento. É um motel. Bom, com todas essas clínicas, precisam de um pouco de mobilidade. Talvez. Eu pensei que ele pudesse pagar um lugar melhor do que esse. É ele. É o cara do beco. Toma cuidado. Tudo bem, eu ligo de volta. Vai logo. Atende o telefone. Alô? Edward Bixler? Quem quer saber? Estou ligando em nome de Olivia Whitfield. É muito importante que se encontrasse com ela o mais rápido possível. Tá bom, qual é o problema? É um assunto delicado. Melhor não falar pelo telefone. Onde? Encontrei-a na clínica. Quando? Ah, assim que puder chegar lá. Tudo bem, estou a caminho. Finn, acho que eu fui longe demais. Você não imagina o que eu acabei de fazer. É, ele está indo encontrar ele lá na clínica. É, ele está indo encontrar ele lá na clínica. E aí, ele está indo encontrar ele lá na clínica. É, mas eu acho que não está bom, não. Melhor conferir de novo. Oi, amor. Que surpresa boa. Oi. Algum problema? Ah, acho que pode ter. Olha, isso... É difícil para mim, mas é a Mel. Ela está bem? Ela está me perseguindo, Danny. O quê? É. Não, deve ter algum engano. A Jill estava lá. Deve ter um motivo. É claro que ela estava mexendo nos meus arquivos. E talvez até na minha bolsa. Ligue para a Jill, ela vai confirmar. Tá, tá legal. Muito bem. Deve estar em algum lugar. E aí E aí Eu tô ocupada, Fih. Ei, olha, o Bixler tem cerca de um metro e setenta e cinco. Ele é meio calvo, cabelo meio castanho, não é descumprido. E tá usando uma jaqueta marrom. É isso aí, por quê? Porque ele acaba de estacionar atrás da clínica. Droga, Fih, eu falei pra você não seguir ele. Eu não sou idiota, eu vou ficar invisível e te avisar quando ele sair. Tá, olha, eu vou colocar o meu celular no alerta vibratório pra faxineira não ouvir se ele tocar de novo, tá bom? Tudo bem, nada aqui. Vamos ver. Você realmente precisa de um plano. É. Ai, eu preciso atender. Eu volto já. Eu tô aqui, cadê você? Do que você tá falando? Eu tô no escritório do Danny. Você disse que queria que encontrasse você na clínica? Eu tô aqui. Eu não liguei pra você. Uma mulher me ligou. Disse que havia algum problema e que eu deveria vir pra cá imediatamente. Alguém enganou você. Me encontre no seu quarto, eu já tô saindo. Tá, então eu vou voltar. Eu tô desligando. Me encontre assim que puder. Tchau. Aonde você vai? Eu sinto muito, eu tenho uma coisa pra resolver. Quer que eu te ajude? Não, não, é coisa de trabalho. Mas talvez demore um pouco pra resolver. Eu te ligo quando terminar, tá? Tá. Vai! Atende o telefone. Ai, droga. Ai, cadê você? Olivia Whitfield, Gracie Miller, Abigail Chance, Jessica Litz. Vem do Olivia Whitfield. O que é que foi, Fê? Mel, finalmente eu tô te ligando. Não tem pouco. Por quê? O que houve? Você vai ter que sair daí agora. Eu já te ligo. Não, ele saiu daqui apressado e eu acho que tá indo pra ir. Tá, tudo bem, tudo bem. Tchau. Já é isso. Eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me encontre aqui mais tarde à noite e eu te digo como a gente vai se livrar desse probleminha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora ouça, será que poderia verificar o nome Fellowship Financial lá com seu namorado? Ele não é meu namorado. O Henry só vai estar aqui até as oito. Dá pra se apressar? O que você vai fazer? Eu vou correr pra casa e trabalhar um pouco, senão eu vou perder o meu emprego. O que quero saber sobre a empresa? O que puder encontrar. Tá. Colina Crest Hotel. Tá tudo ficando enrolado. Para com isso, vamos ao fora. Eu quero que ela suma e que isso seja feito esta noite. Não acho que seja uma boa ideia. Ela é uma repórter. Ela é fotógrafa. Tira fotos do cachorro do prefeito, pelo amor de Deus. Ninguém vai se importar se ela for vítima, digamos, de um atentado de roubo que não deu certo. Eu não acho que seja uma boa ideia. Faça. O que foi? Temos que conversar. Imagino que seja uma coisa importante. Sim, nós temos um problema. Seu namorado está aqui. Saia daí, agora mesmo. Tudo bem, estou saindo. Espere minha ligação. Tá. O que você quer beber, Danny? Nada, não. Eu não vim aqui para isso. O que veio fazer aqui? Te pedi para deixar a Olivia em paz. Está fazendo isso porque ela quer que você faça ou porque você quer fazer? Você invadiu o escritório da Olivia. Tá, você vasculhou as gavetas, a bolsa. Ah, você... Eu conversei com a Gil. Não fale que a Olivia está ficando paranoica, não. Tem razão. Fiz isso. Fiz. Mexi nas coisas dela, mas eu tinha um motivo para isso. Olha, eu ainda não sei todos os detalhes, Danny, mas ela está metida em umas coisas muito estranhas. Estranhas? Como o quê? Como receber salário de uma empresa beneficente. Olivia não precisa de nenhum salário. Ela está recebendo. Todas as clínicas são registradas numa empresa de serviços temporários no meio do Rio Sacramento. O mesmo pessoal paga o salário desnecessário e mantém o carro dela registrado em nome dela. Ela também está envolvida com outra pessoa. Eu os vi juntos. Isso é ridículo. Por que está inventando isso? É porque está com ciúme? Não estou inventando isso tudo. Olha só, está ficando tarde. Você conseguiu alguma coisa desse pessoal da Fellowship? Bom, acho que é uma empresa comum. Disse que essa tal Olivia Whitfield doa dinheiro para clínicas gratuitas? Disse. Bem, o que é interessante é que todos os membros da diretoria são mulheres. Sete delas relacionadas na diretoria da empresa. São seus únicos empreendimentos comerciais. Não sei como registraram como não lucrativas. Qual é a diferença? Bom, se elas requererem condição de não lucrativas, não teriam de pagar impostos sobre quaisquer donativos. Por que não fazem isso? Eu não sei. Isso é essa. Mel? Obrigada. De nada. Lá vai. Essas estão prontas para impressão? Olha só você. Parece que trabalha para um jornal. Que loucura, não é? Olha só. Você não me ligou de volta à noite passada. Sobre a Fellowship Financial. Ah, quer saber? Eu nem estou ligando para o que a Olivia está fazendo. Ah, mas devia. A Parlam Payment Services foi propriedade dessa Fellowship Company. Uma empresa dirigida por sete mulheres ricas que Henry acha que deveriam estar registradas como não lucrativas. Olha, diz isso para a Olivia. Quem sabe ela paga pela sua orientação financeira. Ah, peraí. Você não está pensando que elas sabem dirigir uma empresa, tá? Sério. O Harry acha que o motivo de não terem solicitado o status de não lucrativas é porque elas desfalcam as empresas. Ou pior, eu acho que a Receita Federal fiscaliza as beneficentes com todo cuidado. O que seria pior que um desfalque numa clínica beneficente? Eu não sei. Usar a clínica como fachada para lavagem de dinheiro? Olha isso aqui. O Harry vai ter informações dos membros da diretoria no fim do dia. Tudo bem, Karen. Oi, Pam. Vou ver a Jill. Eu sinto muito. Eu só quero ver a Jill. Eu não posso deixar ela fazer isso. Como assim não pode me deixar? Por que não senta ali um segundo? Espera ali enquanto eu vou chamar a Jill e eu peço que venha falar com você. Tudo bem? Por que? Eu sempre espero no escritório dela. Eu logo ligo de volta. Alô? Oi, Jill. A Mel está aqui. Estou indo. Tudo bem. Obrigada. Até. Só um minutinho. Conseguiu? Eu a venho seguindo a tarde toda. Não consegui encontrar o momento certo. Onde ela está agora? Nem vai imaginar. O que está acontecendo? Ela não me deixou entrar no seu escritório. É, eu sei. É porque você não é mais bem-vinda aqui. Não sou bem-vinda. Você sabe que eu adoro você, mas o seu comportamento está fora de controle. Você não pode importunar a Olivia porque o Danny está apaixonado por ela. Isso não tem nada a ver com o Danny. Olivia Whitfield não é nada daquilo que ela diz ser. Tudo bem. Vamos nos acalmar. Para de me tratar como criança. Ela está mentindo para você. Ela está usando essa clínica para lavagem de dinheiro. Ela nem se formou na universidade. Muito menos tem um PhD. É tudo mentira. É mentira dela. Algum problema? Não, ela já estava saindo. Pode ir, Mel. Sei que está aborrecida. Jill, estou dizendo a verdade. Eu não mentiria a você. Você sabe... Você precisa de ajuda. Esse comportamento não é normal. Vamos. Já é hora de ir. Eu voltarei no minuto. Voltem ao trabalho. Essa é a última vez que isso vai acontecer, Mel. Ou o quê? Eu sei quem você é. O que exatamente você acha que sabe? Que uso os homens para conseguir o que eu quero? E daí se eu faço isso. E no final eles conseguem o que querem. Meu corpo. Vejo isso como uma transação justa. É tudo você, não é? Minhas clínicas ajudarão centenas de mulheres sem seguro apenas neste ano. Acho que no final isso compensa tudo. Por isso vá em frente. Volte lá e diga a eles o quanto sou egoísta. Não tenho medo de você. Pois deveria ter. A Ju me contou o que aconteceu com a Mel. Eu sinto muito. Não é culpa sua, Danny. Posso entender por que ela está apaixonada por você. Eu sei que estou. E eu estou completamente apaixonado por você. E foi por isso que eu trouxe você hoje aqui. Tem uma coisa para você. O que você me diz? Sim. Sim? Sim. O que você me diz? Claro que não. Me deu alguma coisa boa. Aqui vamos nós. Membros da diretoria originais Jessica Leeds, Abigail Chance, Grace Miller e Olivia Whitfield. Segunda diretoria. Isso já sei, droga. Mel, há alguma coisa duvidosa a respeito dessas mulheres? Já sei disso, Henry. Todas com o mesmo lapso de uma década ou mais em seus registros. Talvez roubo de identidade. É comum ladrões apagarem certidões de óbitos de vítimas da mesma idade. Henry. Essas mulheres são todas fraudes. Isso se chegarem a ser mais de uma. Tudo bem. 2004, isso são três anos atrás. Multimilionário Lucas Miller encontrado morto em sua casa sábado à noite. Após chegar em casa, blá, 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 blá. Sua esposa, Grace Miller, sem foto, não estava em casa na ocasião da invasão da residência, sem sinais de entrada forçada. Cooper e Tiffany Collins, sócios comerciais de Miller, dizem que ficaram chocados com a súbita morte de seu melhor amigo. Miller estava casado há menos de um mês com a esposa nova, Grace. Caramba. Por que não tem nenhuma foto das esposas? Oi, eu preciso do número de Cooper e Tiffany Collins em Dallas, Texas. Recarregado. Consegui. Não, eu estou pegando isso. Não, 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 eu, eu, eu. Ah, ignorem. Ah, desculpe, eu não consigo. Como estão as coisas, meu? Sim, desculpe incomodá-la, mas eu preciso tanto da sua ajuda. Você está com sorte, eu estou aqui no escritório do Harry. Ótimo, não sai daí que estou a caminho. Tá bom. Você quer que eu tire uma foto da Olivia? Tudo que precisa está na sacola, mas não deixe que a vejam. Eu vou no primeiro voo amanhã cedo para Dallas, por isso preciso logo dessa foto. E como é que eu vou encontrar ela? Ué, seja criativa, você tem o endereço dela. Você quer que eu me junte à sua pequena tocaia? Eu trabalho melhor sozinha. Além disso, você precisa ter prática. Por favor, por favor, por favor, por favor. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que seja o suficiente. Olha só, eu fiz o melhor que pude. Eu tenho certeza de que está tudo ótimo. O que eu preciso é que Cooper e Tiffany Collins vejam se Olivia e Grace Miller ficaram perfeitas, hein? Acha que ela está enganando esses homens por dinheiro? Não, acho que ela está matando por dinheiro. O quê? Harry acredita que Olivia roubou a identidade dela e pela verificação do seu histórico, eu... Acho que é uma colega de escola que morreu em 93 e os números do seguro social de todos os quatro principais membros estiveram inativos até a Fellowship Financial começar em 2000. Ela está criando identidades e matando os maridos. Não seria mais fácil simplesmente se divorciar? Provavelmente. Mas muito menos lucro. Ela está se casando com milionários. Então ela é um tipo de assassino em série? Nesse caso, acho que são chamadas de viúvas negras. Vamos para o aeroporto. Tem certeza de que não quer que eu vá com você? Ué, se você fosse comigo, quem iria mentir para o seu tio quando eu não voltar do almoço após seis horas, amiga? Tá bom, entendi. Pode fechar tudo antes disso aí? Obrigada. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Ah, não. Pega. Pega. Pega, pega, pega. Ei, moço, tudo bem? Ah, eu estou, eu estou bem, eu estou bem. Só que não está querendo pegar o carro... Tente mais uma vez, pode estar afogado. Tente de novo. Vai ficar aqui o dia inteiro? Era a minha intenção. Verdade? O que mais pretende? Senhor Keegan. Tem muito mais manhãs como essa. Pelo resto da minha vida. Mesmo? Uhum. Uhum. Interessante. Então é melhor saber... que só assuma esse tipo de compromisso com meu marido. Só mais um dia. Quer mesmo dar esse grande passo? Se não me engano, essa ideia foi minha. Eu sei, mas só queria ter certeza de que não está arrependido. Ah, não. Desde que eu me case com você... nada de arrependimentos. Nunca pensei que minha camisa pudesse ficar tão bonita. nada de arrependimento. Senhor. Obrigado. As ordens. Sim, sou eu. O que houve? Parece preocupada. Bixler tentou me matar. O quê? Já foi a polícia? Senhoras e senhores, estamos para decolar. Por favor, desligue seu celular. Não, não fui eu. Eu vou ter que desligar. Tome cuidado. Se ele me seguiu desde a casa, pode te seguir também. Tome cuidado. Eu vou tomar cuidado, juro. Liga pra mim quando você chegar lá. Tudo bem. Tchau. Muito bem. Aqui vamos nós. Abigail Chansey, Jessica Leeds, Grace Miller... Não tem algum motivo para estar aqui tão cedo? Obrigada. Não tenho computador em casa. E você? Eu vi seu carro quando estava indo embora e pensei em lhe dizer olá. Você ficou aqui a noite inteira? Acredite. Os sofás neste prédio são muito mais confortáveis do que a minha cama. Eu acredito em você. Saúde. Saúde. Você poderia querer acessar como uma visita. Por que isso? Por nada. Mas se eu estivesse fazendo pesquisa questionável a respeito de propriedades de empresa, eu não acessaria como eu mesmo. Só isso. Tem toda razão. Não há de quê. E então? O que estamos procurando? Bem-vindos ao Aeroporto Internacional Dallas-Bork World. Estaremos ateliçando dentro de instantes. Verifiquem se seus cintos de segurança estão apertados. Não ia me ligar quando eu tivesse resolvido aquele assunto? Eu tentei. Você não atendeu o telefone. Eu não iria deixar esse tipo de mensagem. Eu estou noiva. Lembra? Também estava um pouquinho ocupada. E aí, como foi? Ela resistiu? Não aconteceu bem como eu planejei. Eu consegui tirá-la da estrada, mas alguns caras pararam para ajudar e... Bom, eu... Não pude ficar atirando em todos eles. E ela me viu. Ela viu você? Como é que você deixou que isso acontecesse? Aqueles caras apareceram do lado. Quando ela me viu, era tarde demais. Não havia nada que eu pudesse fazer. Deixa disso. Vamos fazer as malas e sair daqui agora. O plano já foi para o espaço mesmo. Temos dinheiro suficiente para o restante de nossas vidas. Só vai ser um pouco antes do que pensávamos. Só isso. Vamos, pense nisso. Só você e eu. Alguns maitais. Em alguma praia em Aruba. Nada mais de ficar se escondendo. Se a gente sair agora, chegamos ao aeroporto em uma hora. Tá bom. Verdade? É. Eu vou ajeitar umas coisas... E vamos embora. Lembra daquele lugarzinho em Eagle Beach? Poderíamos até conseguir o mesmo chalé. Ah! Isso seria perfeito. Adoro aquele chalé. Tchau. 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 É, é ela. Isso mesmo. O cabelo está diferente. Mas é, sem dúvida, mesmo a mulher. Que nome ela está usando agora? Olivia Whitfield. Logo será Olivia Keegan. Até o novo amor bater as botas, duas semanas após o casamento. Então ela vai vender os bens dele. Abandonar a beneficência, que começou a fugir do Estado. Eu nunca confiei nela. Nem por um minuto. Alguma coisa me dizia isso? Como disse minha adorável esposa, não se pode colocar uma mulher atrás das grades só porque você não gosta dela Quando começamos a ter suspeitas verdadeiras, já era tarde Então Olivia Grace não pode mais ser ligada ao crime? Ela tinha álibis, recibos, conta de hotel, o que você pode imaginar Até contratamos um investigador particular para acompanhar isso Havia até a gravação dela pela câmera de segurança de um hotel em Boston, na hora do crime Qual era a peremerência que ela iniciou aqui em Dallas? É, era uma coisa de mulher, nunca tivemos os detalhes Clínica beneficente? Isso mesmo E se estiver escrevendo uma matéria sobre ela, imagino que haverá outras vítimas além de Lucas Existe apenas um, que eu saiba, um magnato do ramo hoteleiro chamado Scott Chance Abigail, a nova esposa dele estava fora da cidade quando ele foi assassinado, era um álibi Tenho certeza que não foi encontrada uma única foto Exatamente E agora você vai voltar para Danny e Olivia? Eu vou voltar de avião Então, acho que deveria levá-la Vai levar um bom tempo para explicar a situação às autoridades Mas eu não vou voltar de carro esta noite, é um voo de duas horas só É, por isso que eu estava pensando em pedir ao meu querido esposo se ele nos emprestaria seu jatinho Desde que você o traga de volta, inteiro Elite Services Muito bem, fique sentada aí enquanto eu acerto as coisas com o meu voto Ótimo, obrigada Sou eu, Finn Ô Mel, onde é que você estava? Devia estar aqui há duas horas atrás, eu pensei que tivesse sido sequestrada Eu sei, desculpa, eu devia ter ligado, mas eu encontrei Cooper e Tiffany Collins e eles me confirmaram que Olivia e Grace Miller O nome verdadeiro é Denise Ferris Como é que você conseguiu descobrir isso? Porque eu sou um gênio É, é porque o Harry me ajudou Espera aí, tem mais Denise Ferris e Edward Bixler foram presos duas vezes justamente por fraudes Tem certeza de que é a mesma mulher? Harry descobriu algumas das fotos da polícia, eu tenho certeza Ele está me mandando um e-mail, peraí Ah, eu não acredito O que foi? Bixler está morto Como assim Bixler está morto? A polícia identificou o morto como sendo Edward Bixler Bixler recebeu dois tiros no peito No que pareceu ser uma tentativa de roubo ou um incidente relacionado a drogas Tudo bem Fim Eu quero que entregue tudo o que tem à polícia Eu acrescento o restante quando chegar Nós devemos estar aterrissando à tarde Nós? Tiffany Collins está indo comigo para identificar Olivia Depois eu explico tudo, tudo bem? Tchau O que foi, meu? Danny, precisamos conversar, é sobre a Olivia Olha só, chega Você tem que parar com isso Já ouvi muito essas acusações ridículas Não, você não entende Ela é... Minha noiva É isso que ela é Eu pedi ela em casamento e ela aceitou Eu não posso permitir que você diga essas coisas absurdas sobre ela Agora, se ainda for minha amiga, eu espero que fique muito feliz por mim Danny, Danny Escuta, é... Eu vou desligar agora Eu estou te pedindo, não me liga de volta Vem, querida, vem Quero te apresentar o piloto Olha só, ela é ótima Sabe o que eu digo, não é? Muito bem Eu não acredito que estavam escondendo esse casamento da gente Então, quando voltarem, vamos realmente preparar uma recepção Ah, isso é muito gentil Mas eu realmente não tenho família, nem muitos amigos, sabe? Essas duas coisas estão para mudar Ao meu irmão predileto Eu sou seu único irmão Bom, é por isso que é o meu predileto Como eu estava dizendo Ao meu irmão predileto E a sua linda futura esposa Desejo o melhor para vocês dois Muito bem, Danny Você espera aqui Chega, isso agora está completamente fora de controle Deixem que eu cuido disso Mel, o que está fazendo? Você precisa sair Eu não vou sair Antes vão ouvir o que eu tenho a dizer Nós todos já ouvimos o que você tem a dizer O que foi que eu fiz a você, Mel? Olha, sinceramente Eu esperava que pudéssemos ser amigas Eu sei que você está apaixonada pelo Danny Mas nunca aconteceu nada Você tem razão quanto a isso, Olivia Estou apaixonada pelo Danny Desde a primeira vez que nos encontramos Acho que sempre tive receio de admitir isso Agora não tem importância Mas quanto a você, Olivia Eu acredito que esta seja a primeira vez Que você tenha falado a verdade em meses Essa mulher em que todos acreditam Em quem confiaram Ela é uma viúva negra Ela seduz os homens ricos para se casarem com ela Então ela os mata Danny, isso já aconteceu antes duas vezes E você é o próximo da lista Para, Mel Mandei parar Você ouviu o que você disse? Se não acreditam, há alguém aqui que pode provar Que eu estou dizendo a verdade Tiffany Olá, querida Ou Grace Ou seja lá qual for o seu nome Rick, venha comigo Nós vamos pela parte da frente Olivia Não faz isso, Olivia Danny Abaixa isso Danny Abaixa Olivia, o que você está fazendo? Para Não Mel Larga a arma Olivia, por favor Oh, querida, você está bem? Querida Chame uma ambulância Agora Entendido Entendido Isso é para vocês, amiga Obrigada Espere um instante Espere um instante Não é apenas isso Nós estamos todos contentos Que você tenha conseguido se recuperar rápido Bastante para escrever sua primeira matéria De primeira página Olha É só É Muito bom E você conseguiu transformar minha sobrinha Em um membro da sociedade meio responsável Eu não sei o que mais me impressiona Tudo bem Você vai tirar umas férias bem merecidas Mas tem de nos prometer que irá voltar Pois eu não gostaria de perder minha grande fotógrafa E repórter Eu ficaria bravo por você ter mentido que era repórter Mas afinal acabou sendo para uma matéria Bem, não haveria uma matéria sem vocês dois E eu estou mais do que orgulhosa de partilhar a autoria A maioria das pessoas não partilharia Obrigada Eu espero que você resolva continuar por aqui Porque alguém me disse Que precisava de um assistente Ah, eu vou ficar esperando Saúde 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 Podia levar menos coisas Espera, deixa que eu ajudo Eu tenho que aprender a fazer isso com um braço Só até isso melhorar de vez Tá bom Posso sentar em cima se quiser Oi Oi Eu vou esperar no carro E aí? Olha, eu sinto muito por... Tudo bem, você pode falar depois Eu ouvi um sinto muito Pois é Eu sinto muito Sinto por não ter acreditado em você Nem ter ouvido você Não desculpe se não quiser falar comigo durante um tempo Ou pra sempre Olha, se eu deixar de falar com você Seria uma derrota toda essa história de bons amigos, não seria? Eu não sei o que dizer Também sinto muito Você por quê? Porque você se magoou Eu vou superar isso Com um tempo Isso me faz sentir um pouco melhor Você tentou me dizer Eu devia saber que nunca faria ou diria qualquer coisa Exceto pra... Olha, eu não consigo fazer isso nesse momento Não consigo Eu entendo Tchau, meu Aonde está indo? Achei que você quisesse... Eu não consigo fazer isso porque eu tenho que pegar um avião Eu vou pegar um tempo de folga pra mim Eu volto em algumas semanas Que tal você ligar pra mim quando voltar? A gente podia comer alguma coisa Um cachorro quente, sei lá O que acha? Eu ia gostar Sinto falta do meu amigo Eu também Entendeu? Entendi, está trancado Muito bem Então, vamos pro aeroporto? O que eu vou fazer... Sozinha numa praia durante algumas semanas? Eu podia ter te falado isso E agora, chefe? Novo destino Visitinha para a esposa do prefeito Por quê? Quando eu estava lá tirando fotos do cachorro deles Eu percebi que a esposa do prefeito Estava tentando esconder um olho roxo com um pouco de maquiagem E aí, qual é a matéria? Eu não sei ainda Às vezes É melhor seguir a intuição Música 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 Música